Vamos lá minha gente, agora é aqui comigo com SBT e você, uma ótima tarde a todos, espero que todos estejam bem, as criancinhas, os vovôs, as vovós, a sua família toda, muito obrigada pela audiência de todos os dias, é muito gostoso estar aqui com você, com a sua companhia, agora que eu estou sozinha aqui no estúdio, só com os cinegrafistas, você aí em casa é que faz companhia para mim todo dia. Bom, vamos começar falando de um assunto muito interessante, que aqui no SBT e você, a gente sempre fala sobre inovação, sobre tecnologia, porque essa área não para de evoluir nunca, né gente? E a gente vai conhecer agora o TeamBot, sabe quem é o TeamBot? Gente, as crianças vão gostar, chama as crianças aí para a sala. É um robozinho, gente, com inteligência artificial, que trabalha no Hospital Universitário de Maringá. Ele atua na recepção, no hemocentro e também na pediatria, é uma graça. E eu conversei com o pai do TeamBot, o Marco, vamos ver. Oi, Marco, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo joia também. Você está em Maringá, é isso? Isso aí, Maringá, pai. Muito bem, e você não está sozinho aí não, né? Não, estou eu e meu amigo aqui, o TeamBot. É sobre esse robozinho lindo aí que eu estou conhecendo agora, que a gente vai conversar. Me fala uma coisa, você se considera pai, inventor, irmão, o que é do TeamBot? Bom, eu fui inventor, né? Mas eu recebi o título aí de pai por todo mundo, então hoje eu me considero o pai dele, sim. Entendi. Como é que começou essa ideia? Você, qual é a sua profissão? Eu sou programador de carreira, né? Formado em ciência de computação. E aí o TeamBot começou como uma brincadeira para estudar eletrônico, então não tinha intenção de ser um produto. Certo. Foi uma brincadeira mesmo, mas quando o pessoal começou a achar divertido, achar legal, surgiu a oportunidade de fazer ele ganhar um produto. Entendi. E quanto tempo demorou para você chegar aí nesse estágio final do TeamBot? Porque eu acho que você deve ter feito outros protótipos, talvez não ter dado certo. Demorou muito para chegar nisso? Sim, foram vários protótipos que não deram certo, mas faz parte, né? A gente vai evoluindo. Aí essa versão que está aqui hoje tem três anos, desde o começo do projeto. Entendi. E me diz uma coisa, você, desde o começo, você já teve um objetivo para o TeamBot? Você falou, vou inventar um robozinho para isso? Ou você colocou ele multifunções? Bem no início, a proposta dele era ser um robô informativo para dentro das empresas. Então, para falar indicadores, falar situação de projeto, para comemorar quando bate uma meta. Então, a princípio, era essa a proposta dele. Aí, com o tempo, a gente viu que dava para adaptar para mais coisas e a gente foi crescendo o projeto. Tá. E você está falando no plural, você construiu ele com a ajuda de mais pessoas. Como que foi? Um estudo do quê? De várias habilidades unidas aí para fazer ele ficar de pé? Ah, não. Com certeza, né? A primeira versão dele, que é a que eu falo que eu sou inventor, era bem simplesinha, era palitinho de sorvete, então era só uma brincadeira mesmo. Aí, para virar um produto, então, já precisou de uma equipe, então, eu tive uma equipe muito boa me apoiando, com engenheiro, com profissional de gestão, e o próprio grupo DB1, que é onde o projeto está dentro, né? Então, todo o suporte, então, hoje tem uma equipe que faz o projeto acontecer. Legal. E qual que é o material aí do TeamBot? Porque, como eu estou vendo de longe, estou morrendo de vontade de pegar ele. Ele é feito do quê? Ele ouviu o nome dele, ó. Quando ele ouve, ele ativa e fica todo avançado aqui. Ele aqui, o exterior dele é feito de plástico mesmo, aí dentro dele tem uma estrutura de alumínio e os componentes eletrônicos. Tá. E hoje, o TeamBot, você tem como falar para ele se apresentar para a gente, para falar o que ele está fazendo? Vou falar aqui. Olá, TeamBot. Se apresente. Olá, eu sou o TeamBot. Sou um robô programável, por isso, posso ser utilizado em diversas áreas das empresas. Hoje, eu trabalho como um recepcionista em uma universidade, como um gerente em uma empresa de desenvolvimento de software. Conte comigo para ajudá-lo. Ah, meu Deus, eu acho que eu quero um TeamBot. Que bonitinho, Marco. Parabéns, viu? Que legal, super projeto. E me conta uma coisa, quando você começou a fazer, a pensar no TeamBot, já estava nesse negócio de pandemia ou ainda não? Nem, mas nem passava pela minha cabeça algo nesse sentido, ainda mais relacionado a eu, que sou programador, né? Então, eu nunca imaginei que um dia, eu com o trabalho de programador, ele ia ter alguma relação aí com a pandemia ou algo do tipo. Nunca nem passou pela cabeça. Então, ele veio na hora certa, né? Porque, pelo que eu sei, ele está auxiliando durante a pandemia. Qual que é o papel dele agora? Hoje ele está. Ele está em dois hospitais aqui em Maringá, né? A gente fazendo um piloto. Ele sempre teve o princípio de ser um robô informativo. Então, aí sempre foi o foco dele. E aí, a gente viu que estava com muita desinformação, gente achando que chá de mel resolve. Então, a gente viu que, pô, se o objetivo do robô é dar informação, por que não fazer essa função dentro de um hospital? Daí, a gente foi lá, fez a parceria com dois hospitais para fazer esse piloto. Então, ele está lá dentro, ele fica dando dicas, dicas de prevenção, ele fala sobre os sintomas, ele lembra as pessoas de colocar máscara, de passar álcool em gel. Então, as pessoas podem tanto falar com ele, perguntar, ou ele sozinho, de tempos em tempos, ele começa a falar essas dicas. Ele faz brincadeira, conta piada. Então, quem está ali na recepção, às vezes está esperando, que é um ambiente meio pesado no hospital, um ambiente meio tenso. Então, ter o robô brincando ali, contando uma charada, fazendo a brincadeira, dá uma aliviada no ambiente. Sensacional. Deve ser fascinante, principalmente para as crianças. Tem como você perguntar uma dessas outras coisas aí, relativo à prevenção da pandemia, para ele responder e lembrar a gente, lembrar todo mundo que está em casa? Vamos dar uma perguntada para ele. Olá, Timbote. Dica de prevenção. Dica de prevenção do Timbote. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço, para proteger os amiguinhos à sua volta. Já existe vacina para o coronavírus? Ainda não existe uma vacina para o coronavírus, mas vários cientistas do mundo todo estão trabalhando dia e noite para criar essa vacina. Acho que logo, logo eles vão conseguir. E ele é otimista, adorei! Ô, Marco, agora eu fiquei curioso da piada, será que dá? Sim, ele conta, ele faz bastante brincadeira, vamos ver. Olá, Timbote. Conte uma charada. Lembrei de uma boa aqui. O que é, o que é? De dia tem quatro, de noite tem seis. O que é? Uma cama de solteiro. Marco, gostei muito da piada. Safadinho, Timbote aí. Muito bom. E eu estou sabendo que ele faz também uma dancinha, ele canta, ele dança. O que é que ele faz sucesso com as crianças? E tem até a musiquinha que surgiu lá da turma da Mônica, daí ele fica cantando para lembrar a criançada, né? É. Olá, Timbote. Música do Corona. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, para não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção. Ele ainda dá uma piscadinha, né? As crianças devem amá-lo. Nossa, a criança a gente deixou lá no hospital universitário, ele ficou uns três dias ali na aula infantil. Aí depois a gente teve o feedback, que tinha criança que não queria ficar no quarto, queria sair do quarto e ir para a recepção para ficar com o robô. Então a criançada é sensacional. Sensacional. Esquece, né? Esquece que está no hospital, esquece ali alguma pressão que possa ter e foca no robô e quer brincar e quer conversar. E não importa o que ele está falando, está se mexendo ali, fazendo as gracinhas que a criançada já adora. Está vendo só quanta coisa boa, né? E já tem aí na sua cabeça fazer alguns irmãozinhos dele? Tem, ele tem. Hoje tem uns 30 mais ou menos. Ele tem uns 30 irmãos aí espalhando pelo Brasil. Não é filho único, então? Não, já tem, já tem uma família aí. E os últimos dois que estão nos hospitais agora, né? Que é a primeira vez que ele entrou no hospital. Muito bom, Marco. Obrigada por ter conversado com a gente, por apresentar o Timbot. Uma graça. Quem sabe um dia você não traz ele aqui ao vivo, né? Em São José do Rio Preto, para a gente bater um papo. Obrigada, viu? Um abraço para você. Tchau, tchau. Muito legal, né, Marco? Obrigada pela entrevista. Gostaram do robozinho, gente? Imagina que legal as crianças, né, que ficam no hospital, que estão lá na sala de espera, que estão inquietas, né? Esperando tudo, ou até as que estão internadas, ter o contato com o robozinho aí e distrair um pouco. Achei a ideia sensacional. Muito bom. E me fala uma coisa, você está precisando de dinheiro? Está precisando de grana? Então, eu quero falar com você que está nos assistindo, que é aposentado, pensionista, funcionário do governo ou das prefeituras. O Eu Quero Grana, a maior agência popular de crédito do país, fechou o maior acordo para oferecer os melhores empréstimos em até 84 vezes, gente. E sem consulta ao SPC Serasa, com taxas a partir de 1,8, porque aqui você tem margem liberada. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pegando 2 mil reais, você paga apenas 47 reais por mês. E não para por aí não, viu? Você ainda pode ter um cartão de crédito internacional, sem consulta ao SPC Serasa, e com excelente limite para você usar nos momentos de necessidade, sem taxa alguma, totalmente de graça. Então, você vai fazer o seguinte, ó, manda um WhatsApp para eles agora, para informações, fala aí qual que é o seu caso, o que você está precisando, porque eles vão conversar com você. E você que é autônomo e trabalhador em geral, você pode abrir a sua conta digital no Eu Quero Grana, sem SPC Serasa. E atenção aposentado e pensionista, faça sua pré-reserva para o aumento de 5% de margem. E olha que legal, ao abrir a sua conta, você ganha 10 reais. Gostou? Então, faz o seguinte, manda um WhatsApp para eles, eu vou repetir para vocês, 17-988-00-7896, ou 18-988-16-7519. E aproveite, gente, abra sua conta agora, digital, sem consulta ao SPC e Serasa, tá? Corre. Bom, vamos ver quem que está aqui no WhatsApp. Vum! 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 Ufa! Gabriela de Araçatuba. Oi, Mira, eu sou a Gabriela de Araçatuba, tenho 9 anos e sou muito sua fã. Ah, meu Deus, 9 aninhos. Vamos dar uma olhada nela. Olha que princesa. Linda você, Gabriela. Obrigada, viu? Um beijão da Tia Mira aí para você. Vamos ver quem mais? Jéssica de Rio Preto. Boa tarde, Mira, adoro o seu programa, sempre falando coisas interessantes. Manda beijo para minha prima Yasmin, de Palmeira do Oeste. Jéssica, um beijo. A priminha Yasmin também, um beijo para você. Vamos ver a foto. Olha ela aí. Jéssica, valeu pela audiência, tá? Um beijão. Laurize de Ouro Verde. Manda um beijo para minha avó. Ela te assiste, o nome dela é Wanda. Vamos ver, então, a dona Wanda. Olha ela aí, vovó nova, né? Vovó da Laurize, um beijo para você, obrigada, tá? E, gente, agora é hora do intervalo, né? Vamos ver uns comerciais aí. Está friozinho, né? Corre lá, vai fazer um pipi, pega um leitinho quente aí para você participar do próximo bloco, onde eu vou bater um papo com o Casa Grande, tá? Então não sai daí, não. Já estou de volta, meio de 48. E, gente, presta atenção, porque hoje as vigilâncias sanitárias já podem multar quem estiver circulando sem máscara. Mas calma, que aqui na região não vai ser exatamente assim. Vou conversar com o Casa Grande e ele sabe tudo bonitinho para explicar para a gente, né? Tudo bem, Casa Grande? Boa tarde, boa tarde para você. Boa tarde, Mira, boa tarde para todo mundo que está aqui no SBT e você. Negócio seguinte, minha amiga, a partir de hoje, já pode. Então, se a vigilância sanitária quiser ir para a rua canetando quem desrespeitar, já está autorizado. O problema é o seguinte, quem vai fazer isso? As vigilâncias sanitárias das cidades, as municipais. E as prefeituras das três principais cidades da região, Araçatuba, Prudente e Rio Preto, disseram que ainda não receberam a informação, como vai ser certinho, né? O protocolo a ser seguido. Rio Preto adiantou ontem, eu adiantei aqui para o SBT e você. Não deve multar, pelo menos essa informação por enquanto. Então, nesse meio tempo, Mira, só orientação. Como funciona a orientação? Está andando na rua, encontrei a Mira, por exemplo, toda bonitona desfilando sem máscara. Aí chega e fala, vem cá, Mira, não pode usar máscara, tem que usar máscara. A partir de hoje, quem for flagrado sem máscara pode ser multado, multa de 500 reais para quem for flagrado. Se a pessoa não tiver máscara, eles vão distribuir em algumas cidades máscaras aí que foram arrecadadas para essa finalidade, para ajudar quem precisa. Enfim, é orientação. Mas é aquela, né, Mira? Já está autorizado. Se o povo ficar desrespeitando, eles podem voltar atrás e mudar da orientação para a multa. Aí multa não tem jeito. Chegou lá, pergunta, dá seu CPF, lança no CPF a multa de 500 reais. Se for dentro do estabelecimento comercial, 5 pilas, 5 mil reais de multa para o dono do estabelecimento que deixar a pessoa sem máscara lá dentro. Então, esse é o nó, essa é a história deste momento. Eu, sinceramente, já acho que tinha que canetar, Mira. O povo em casa pode ficar bravo comigo, mas é aquela, se o povo não acordou para a vida até agora, enquanto não canetar, vai continuar empurrando com a barriga. O que você acha? Exatamente. Eu também concordo, sim, né? O pessoal fica bravo, como você falou, né, com a gente, mas há quanto tempo já não estamos avisando, né? E mais, né, Marcelo? A pessoa tem que pensar o seguinte, não é só pensar na multa, não. É pensar em se proteger e também o respeito ao próximo, não é verdade? Eu, às vezes, o que acontece comigo? Eu estou lá dentro do carro, aí eu vou descer na padaria, eu esqueço por, assim, dois segundos de colocar, né, a máscara. Aí eu vou, volto para o carro rapidinho e eu fico com vergonha, Marcelo. Eu falo, nossa, será que alguém me viu aí dar esses dois passos aqui sem a máscara porque eu esqueci? Eu fico com vergonha porque eu acho um desrespeito com o próximo e também uma falta de autocuidado gigantesca, né? Tem que canetar, também acho. Exatamente, você tocou no ponto importantíssimo, né? Mais do que a grana é justamente pensar no próximo e o povo está muito egoísta, só pensando no próprio umbigo. Aí está errado, viu? Sim. E o detalhe é o seguinte, mira, os números, ó, disparando na região. Vou pedir licença, vou vir aqui com quem está em casa para mostrar os dados atualizados porque, gente, está crescendo muito o número de casas aqui na região. Então, prudente, teve quase aí 200 confirmações em intervalo de 24 horas. O cenário, nesse momento, ainda vai ser atualizado o Rio Preto hoje à tarde. Por volta de três horas tem atualização de Rio Preto, então esse número vai subir. Mas agora, meio-dia e 51, são 10.711 casos. 10.711 casos em 191 cidades. Na tela seguinte, eu vou mostrar para quem está em casa que Rio Preto, obviamente, continua ali disparada. Afinal, é a principal cidade da região, com 2.626, mas, reforçando, esse número vai subir hoje à tarde porque a atualização vai ser feita. Prudente disparou, 715 casos agora. Aracatuba, 700, Catanduva, 614, Fernandópolis passou Votuporanga e voltou, então, aí no quinto lugar com 499 casos. Gente, tem que ficar atento. Só em relação a Prudente, nessa disparada de casos, está ligado à testagem. Por quê? Tem as pessoas que compram teste em farmácia, tem as pessoas que foram testadas ali, por exemplo, pela PM ou então pelo SESC Senat. Esses dados estavam indo direto para a Secretaria de Estado da Saúde, então a Prefeitura não estava contabilizando. Por isso que, de uma vez só, teve essa avalanche. É ficar ligado, é ficar atento, é entender que, apesar das notícias positivas de vacinas que estão avançando, por enquanto não tem. Então, tem que ficar aí monitorando esses números para entender o movimento. Não está nada normal por enquanto, viu, gente? Tudo segue realmente aí com a alerta ligada, com a anteninha sempre ligada por conta dos números. Mira Frisola, coloca ela de novo do meu lado. Agora, vamos falar um pouco de saudade, Mira. Já falamos várias vezes, né, ao longo desse período, de quem a gente sente saudade. A gente já riu, já chorou junto por conta da saudade. E uma forma de matar a saudade, Bira, eu fico lembrando, você teve algum professor, alguma professora que marcou a sua infância? Eu lembro até hoje da minha professora da segunda série, era a Ana Paula. Inclusive, ela me encontrou recentemente no Facebook, mandou uma foto bem pequenininho, lá na época da escola em Campinas. E é uma professora que marcou a minha vida, até hoje, né? A gente sempre tem algum que marca. Você teve algum que marcou ou não? Tive vários, viu, Marcelo? Vários. Você falando aí, eu fui lembrando agora. A minha professora, a minha primeira série, eu também fiz em Campinas, por acaso, né? Por coincidência. A primeira série era a criancinha, eu fiz num colégio de freiras. E era uma freira, a irmã Maria, que era, assim, uma graça de pessoa, né? E depois, eu nunca mais tive aulas com freiras. Então, eu marcou muito, né? Que ela era uma freirinha muito, muito gentil e muito importante na alfabetização, né? Nessa primeira série aí, que tudo começa, as letrinhas começam. Então, eu lembro muito bem dela, do jeito que ela explicava as letrinhas, sabe? Pra gente, assim, era muito gostoso. Ela não sai do meu coração. Muito bacana. Só uma fofoca paralela aqui, gente. Pra você que tá em casa, não vai nem imaginar o que aconteceu entre eu e Mira. Nossas famílias moraram no mesmo prédio em Campinas. Dá pra acreditar? Nós não nos conhecíamos, nem imaginaríamos que iríamos ter esse contato aqui hoje em dia. Mas moramos no mesmo prédio. Você lembra o nome da rua? É Boa Aventura do Amaral. Boa Aventura do Amaral. Eu tava lembrando o Amaral, não lembrava o Boa Aventura. É esse mesmo. Então, depois de tantos anos aí, algumas décadas, a gente se reencontrou. Bom, fofoca de lado, essa questão da saudade é o seguinte. Tem uma escola de Boituva, aqui no interior de São Paulo, que criou um projeto que envolve família e, claro, os alunos e professores. Eles escreveram bilhetinhos, mensagens positivas, fizeram cartazes e tudo foi pendurado no portão da escola. Muito legal essa iniciativa que eu compartilho com vocês agora. A sala de aula nunca esteve tão vazia por tanto tempo. A pandemia também silenciou o parquinho, onde as crianças brincavam durante o recreio. A escola parece triste. Só parece. A alegria tá estampada bem na entrada. O portão da escola infantil virou uma galeria de arte com mensagens e desenhos deixados pelos alunos. Tudo vai dar certo. Afinal, temos que ter esperança de dias melhores. O Benício veio trazer a arte que produziu em casa. Um símbolo de fé por dias melhores. Um desenho repleto de lembranças e muito amor. Eu me colo, me apou, me altapou, eu, me altapou, me altapou. Nossa, tá morrendo de saudade das professoras. O sentimento que eles mais afloraram nessa pandemia foi o amor. O amor pela família, o amor pelos amigos, pela escola. E ele quis expressar o amor que ele tem pela escola e pelas professoras. Segundo a professora Thais, que idealizou o projeto, as crianças em casa estavam sentindo muita falta da escola, dos coleguinhas e dos professores. E por causa do confinamento social, estavam também apresentando sinais de angústia, preocupando os pais. As famílias nos contavam e nos relatam até hoje o quanto as crianças têm falta da escola, têm saudades. E teve até crianças que vieram, passaram aqui na frente para confirmar que a escola estava fechada, para ter certeza. E foi aí que surgiu a ideia. O projeto Tem Esperança no Portão começou há um mês. A criançada abraçou a ideia. Mais de 40 mensagens de esperança e otimismo já foram coladas na entrada da escola. E foi assim, cheia de esperança, que a Maria Clara, de 4 aninhos, saiu hoje de casa com os pais para colar o desenho que acabou de fazer em homenagem à escola. Eu fiz o amor destruindo o corona. O amor destruindo o corona? Sim. Nossa, esse amor tem muito poder, né? Sim. A Maria Clara nos ensinou isso. Porque, na verdade, se existir amor, o resto tudo pode ser suprido. O amor vai curar tudo isso. Ele vai realmente destruir o coronavírus. E foi ideia dela mesmo. Que lindo. O amor salva, o amor cura, o amor une. Vivamos sempre de amor, com muito amor, né, Mira? Exatamente. É o que a gente estava falando da máscara, né? Quando a gente tem amor pelo outro, como se esse outro, um desconhecido, fosse nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, a gente começa a pensar diferente, né? Quando o outro não é só uma pessoa desconhecida que, ah, ela que se cuide. Não, vamos nos cuidar, para a gente cuidar do outro. Gente, tudo vale a pena quando a gente faz realmente, de coração, quando a gente faz o nosso melhor, né, Marcelo? Está na hora da gente colocar em prática tudo isso. Exato. É isso que a gente sempre mostra e compartilha com quem está em casa, para quem sabe servir de um empurrãozinho, né, Mira? Obrigado pela companhia aí, nessa quarta-feira fria. Está gelada aí, Rio Preto? Obrigada, querido. Pô, geladinho, geladinho. Acho que eu vou comer uma feijuca hoje, viu? Nossa, que delícia. Um beijo, Marcelo. Obrigada de amanhã. Até, beijão. Ai, ai, esse friozinho a gente só pensa em comida boa, né, gente? Vamos falar a verdade? Ai, 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 estou aqui só pensando. Bom, vamos falar da Unify? É, porque a Unify tem um recado importante para você. É bem nessa hora aí que a gente dá um recado que acende uma luzinha, né? Você fala, ó, vou fazer. É muito importante mesmo, principalmente para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também que pretende cursar uma outra graduação, né? Quer mudar aí um pouco de vida ou até se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil, gente. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver. Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. E por falar nisso, na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e Aracatuba. Faz o seguinte, entra no site aí, da onde você estiver, unify.com.br, pesquisa lá sobre o curso que você tem interesse, aquele curso que já passou pela sua cabeça aí, ou entre em contato pelo telefone no 183502 7010, tá bom? Não perca tempo de jeito nenhum, venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Aproveite. E agora um beijinho para quem está assistindo o SBT e você pelo Facebook. Um beijo para a Mirela, um beijo para o Luiz Carlos, para o Danesil e para o Wendel, ó. Obrigada. Quem não está aqui na televisão, está lá nas redes sociais, né? Então tá bom, já volto já, tá bom? Não sai daí. E aí? Oi, já estou de volta. Acerta o seu relógio aí, uma hora e mais três minutos. E agora está na hora de conversar com quem mora em São José do Rio Preto e região. Vocês já compraram o Saúde Cap da Semana? Gente, eu falo todo dia. Por quê? Porque você ajuda o querido Hospital de Amor cedendo o seu direito de resgate e ainda concorre a muitos prêmios. Olha lá. No primeiro sorteio, você vai concorrer a nove mil reais. No segundo prêmio, tem um MOB. No terceiro prêmio, tem um HB20. E no quarto e grande sorteio, tem um Creta, zero quilômetro para você, mais sessenta mil reais para você concorrer. Já pensou? É muita grana, né? E não para por aí não, viu? Tem ainda o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil reais. Então aproveite, concorra você também. Custa só 10 reais, é baratinho. O sorteio acontece domingo, dia 5, tá bom? Você pode acessar saúdecapiregião.com.br para qualquer dúvida. E boa sorte para você aí de casa. E olha, vocês viram que eu estou toda menininha hoje, né? Toda esportista. Porque eu já estou me aquecendo. Vai chegar aí um Movimentos em Casa. Muito bacana, viu? O SBT e a Alcer que criaram esse projeto, onde diversos especialistas farão a sua saúde, a minha saúde ficar em dia. Através de videoaulas, que você pode ver quantas vezes quiser, tá? Para você fazer aí na sua casa. E depois do período da quarentena, quando tudo isso passar, vai acontecer um super evento para fechar o projeto com chave de ouro, tá? O que você vai fazer? Você tem que pagar R$ 69,90 para fazer a sua inscrição. Você vai ter direito a tudo isso que eu te falei. Lembrando que uma parte das inscrições será destinada à Missão Guadalupe. Então, você ainda vai ajudar quem precisa. E hoje, nós conversamos com a Andressa. Ela vai dar aula de musculação. E ela é uma das mais de 20 profissionais que farão parte do projeto. Vamos ver? Oi, Andressa, tudo bem com você? Olá, Missão. Tudo jóia. Olha, teu módulo no Movimentos em Casa, eu tenho certeza que é um dos mais esperados, né? Que é o módulo musculação. Me conta uma coisa. Primeiro, o que você está achando dessa ação toda? E como é que o pessoal vai fazer a musculação e te acompanhar no seu módulo? Estou aqui muito lisonjeada pelo convite da Alça aí junto com a SBT. E o pessoal da musculação, que na realidade a gente tem que trabalhar só, não só o corpo, a mente também, né? Sim. E ainda mais agora com a pandemia, tudo, que a gente está precisando trabalhar com muita mente. Então, a gente precisa, na realidade, de uma coisa que sobe. A serotonina e tira o cortisol, né? Então, a musculação é essencial para isso. Então, meu módulo, a gente vai estar passando isso daí. Muito bom. E quem, assim, nunca fez musculação, Andressa, vai poder participar? Você vai poder fazer uma adaptação, pegar um saquinho de feijão, uma cadeira para ajudar na aula? Várias adaptações, né? Para aliciante, intermediários e avançados. Tá, entendi. E todo mundo vai poder fazer? Sim. Fazer reabilitação, fazer um funcional também na musculação, a gente pode ficar fazendo. Pode estar fazendo todo mundo. Muito bem. Então, dá um recadinho aí, final, e chamando o pessoal para acompanhar o seu módulo e se movimentar em casa. Então, aí, gente. Vamos lá, todos, para a gente trabalhar não só o corpo, como eu disse, a mente. Vamos fazer bastante musculação para a gente ficar com o corpo definido, modelado, fazer uma reabilitação também, fazer um fortalecimento. E isso, a gente só está com a equipe férias. Por isso, eu agradeço o convite, viu? Obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Boa sorte no seu módulo e até mais. Um beijo. Gente, por R$ 69,90, tá? Compara aí preço de academia, né? Quando estava aberto. É bem mais em conta. Você faz a sua inscrição no site alcer.esp.br para você ter direito a todas as videoaulas. Como eu te falei, são mais de 20 módulos. Você também vai participar do grande evento final, quando tudo isso passar. E ainda ganha uma camiseta lindona, exclusiva do evento. Então, corre lá e faça a sua inscrição, tá bom? E agora é a hora do SBT e você do bem. Momento esperado. Preste muita atenção, trabalhadores informais. Você que é um pequeno produtor, você que está fazendo um bico nessa quarentena para ganhar um dinheirinho extra, você pode contar com a ajuda do SBT e você. Aqui a gente vai divulgar o seu produto sem custo nenhum. A gente quer mais é que você ganhe dinheiro mesmo, certo? E que a gente compre dos pequenos. Esse é o grande motivo também. Vamos começar com o Felipe. Ei, Felipe, um beijo para você, querido. O Felipe, ele é de Arassatuba, tá? E ele está vendendo eco bags pelo Instagram, que é esse daqui, ó. Arroba, mas que sacola. Hum, mas que sacola, hein, Felipe? Olha lá que legal. São eco bags para você levar para o supermercado, para você levar para a feira, para onde você for, não ficar pegando saquinho plástico à toa, gente. Vamos cuidar um pouquinho mais do planeta aí, ó, e comprar a eco bag do Felipe. O Felipe é um grande tatuador. Ele que fez as minhas tatuagens, inclusive. Um beijo para você, Fê. Muito legal a eco bag, parabéns. E você de casa, ó, arroba, mas que sacola, tá aí. O Instagram do Felipe é por aí que ele vende as eco bags e ganha uma graninha extra, né? Muito bem. Vamos ver quem mais? A Jaqueline. A Jaqueline é de Junqueirópolis. Junqueirópolis, é. Ela está fazendo serviços de limpeza doméstica. Então, preste atenção. Você que está precisando de uma mão aí na sua casa, né? Não está dando conta da limpeza, você pode ligar para a Jaqueline. A Jaqueline está precisando trabalhar. Tem até um cartãozinho lindo aí, ó, que ela fez. O telefone dela é 18996013655. Atenção, Junqueirópolis e região. A Jaqueline pode fazer faxina aí na sua casa, fazer todo o serviço de limpeza. Manda um WhatsApp para ela, 18996013655, tá? E você de casa, se conhecer mais alguém aí que faça alguma coisa bacana nesse sentido que eu estou te falando, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp aqui, tá? Vai passar por uma seleção e depois a gente pode colocar no ar para te dar uma força aí. Combinado? Muito bem. E vocês viram que eu estou hoje de moletom da Malice, né? Ah, estou toda menininha. E olha no meu pezinho. Você pensa que eu estou de salto hoje? Estou nada, não sou boba. Vim de tênis. Olha que amor. Gente, quero te falar que a Lesobis tem esse tênis e muitos outros, tá? Lindinhos, de várias cores. Eles estão no Rio Preto Shopping em horário especial, da 1 às 19, de quarta a sábado. E toda a loja está em promoção. Aí você fala, mira, não quero sair, não quero ir no shopping, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai adicionar eles no WhatsApp, que está aqui embaixo, que é o 17997558021, porque eles estão trabalhando com delivery. Ou seja, vai te mandar tudo bonitinho o que tem na loja, fotinho bonitinho, você fala o número e eles entregam para você. Gostou, né? Um beijo para toda a galera aí da Lesobis, tá? E um beijo também para você que está mandando o WhatsApp para a gente. Vamos ver? Foram mais rápido que eu agora. Calma, calma. Letícia de Pirapózinho. Oi, boa tarde. Manda um abraço para o meu marido, Júnior Barros e minha filha Esther. Está aí, Júnior, Letícia e a filhota dela. Ah, meu Deus, que bonitinha. Ai, que graça, gente. Muito linda. Parabéns, Letícia. Um fofura. Vai. Ai, demais, né? Alex de Adamantina. Eu sou fã de vocês, que Deus abençoe. Muito bem, Alex. Obrigada. Amém. Que Deus nos abençoe mesmo. Aí, o Alex. Quietinho na casinha dele, respeitando a quarentena. Obrigada, viu, Alex. Um beijo grande para você. Valeu. Rafaela de Penápolis. Estamos ligadinhos em você, Mira. Olha meu irmãozinho vestido de caipira. Ai, vamos ver o irmãozinho da Rafa. Ah lá, que graça. Bonitinho demais. Um beijo para você, para o seu irmãozinho, para toda a sua família. Curtindo aí, né, as festas juninas que já foram em casa, né, virtualmente, fazer o quê, né? Muito bem. E, ó, no próximo bloco, a gente vai te ensinar como fazer em casa uma horta. Muito bacana, tá? Para você aproveitar o seu tempo livre e ainda ter alimentos saudáveis. Gostou? Então não sai daí. Já estou de volta e está na hora de falar com quem mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. Vem aqui comigo. Vocês já compraram o SPCAP da semana? Gente, você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o seu direito de resgate e ainda concorre a muitos prêmios. No primeiro sorteio são R$ 9 mil. No segundo prêmio tem um MOBI. O terceiro prêmio tem um HB20, zero quilômetro para você. E no quarto grande prêmio tem um Creta, mais R$ 60 mil para você pôr no bolso. E não para por aí. Tem ainda o Super Giro com 20 prêmios de R$ 1 mil. Aproveite, concorra você também. Custa só R$ 10,00, é baratinho. O sorteio acontece dia 5, domingo. Acesse spkprudente.com.br e boa sorte para você aí de casa. E gente, em tempos de pandemia, aumentou muito o número de pessoas que estão mexendo no quintal. Ajeitando uma coisinha ou outra, limpando vaso, replantando alguma coisa, pondo tudo em ordem. Então, agora, a gente vai aprender como montar e cuidar de uma hortinha feita em casa. Olha lá que legal! Oi, gente! Meu nome é Júlia. Eu sou educadora ambiental, educadora profissional no Senac Arassatuba. Corta em vasos é relativamente simples. A gente precisa de um recipiente, né? Uma jardineira, um vaso, seja de plástico, cimento, cerâmica. Pode ser uma garrafa pétil cortada, um galão de água. Preciso observar o fundo, se está furado, se não, preciso fazer furos para que a água, quando for regar, seja drenada, né? Não fique um acúmulo de água aqui. Vou fazer uma cobertura só ali do fundo desse recipiente com pedra. E vou colocar terra. Essa pedra no fundo é mais para que eu não suje tanto lugar quando for fazer a rega, para que não desça aquele barro ali. E o solo, né? Quando for plantar, observar sempre, né? Pensar sempre, na verdade, o tamanho dessa... Porque quando for na fase adulta, essa planta vai ficar. Então, o ideal mesmo para ter um maço grande de alface seria plantar um pé aqui nesse espaço, né? Mas com dois, eu consigo ter aqui dois tamanhos legais no maço, né? De alface, que é o caso que eu estou plantando. O que é muito importante? A gente observar o sol, né? A quantidade de horas por dia que essas plantas recebem de luz. No geral, para a horta, né? Porque a gente pode cultivar em vasos legumes, a gente pode cultivar fruta, a gente pode cultivar hortaliça, a gente pode cultivar tempero. E no geral, a gente fala que a média é de receber pelo menos três horas de luz solar por dia. É claro que isso vai variar de cultura para cultura, de espécie para espécie. Mas essas plantas precisam de luz. Luz, água, solo. A rega também vai variar muito de acordo com a cultura. Hortelã, por exemplo, gosta, né? Entre aspas, bastante de água. Já o alecrim não tolera regas muito excessivas, né? Ele já gosta mais de uma rega um pouco mais espaçada ou uma quantidade menor de água. Então, se atentando mais para essas especificidades, é muito simples. A gente precisa ter o lugar que recebe luz, o recipiente e a gente pode reaproveitar N materiais, usar o que tem em casa. Essas culturas podem ficar perenes. Então, pode ser que eu vou ter sempre orégano aqui nessa jardineira, mas pode ser que eu queira trocar, né? Pode ser que eu tire a alface ali, vou colher e depois vou plantar a cenoura. Algumas culturas, por exemplo, como o alecrim, já podem ficar mais tempo no vaso, porque ele pode produzir por uma década até, né? Ele pode chegar até dois metros de altura. Então, isso varia muito daquilo que se vai plantar. Viu só que legal, gente? Adorei, obrigada pela matéria, viu? E agora a gente vai rever uma outra matéria sobre o processo de revelação de fotos, que teve uma super evolução. O Daniel mostra pra gente como é que foi toda essa transformação. Muitos pais já compraram esse item aqui, que muita gente nova, de 2000 pra cá, nem vai saber o que é. Mas eu estou aqui na mão com um filme de fotografia, é claro que esse aqui já foi usado, já está descartado, né? Mas eu vou conversar com uma pessoa especialista sobre esse assunto pra entender tudo. Bom, então agora eu vou conversar com o Jorge, que entende simplesmente tudo sobre fotografia, né, Jorge? É, quase tudo. Quase tudo. Antigamente as pessoas compravam filme pra colocar nas suas câmeras, não podia tirar, senão estragava, né? E quantas fotos cabiam nesse filme? 300? Não, é... tinha filme de 12, 24 e 36. E se a pessoa te entregasse a câmera? Acabou de tirar as fotos, completou o filme, quanto tempo demoraria pra ela ter a foto revelada? Olha, com uma cópia bem feita, eu já cheguei a ficar assim rápido. Em uma cópia, uma hora e meia. Uma hora e meia pra revelar uma foto? Porque eu já estava com o filme revelado. Ah, entendi. Se fosse revelar o filme... Então, se você bota mais 10 minutos de revelação, mais 10 de fixação, mais 10 de lavagem... Duas horas. É um período, já tá indo aí duas a três horas por dia pra fazer uma cópia fotográfica, bem feita. O que você tá vendo aqui? Transparente, tá vendo? Transparente. Isso. Que cor que vai ficar no papel? Branco? Preto, negativo. Por quê? Tá branco aqui, a luz passa, queima prata. Eu revelo a prata queimada, fica. Um filme, depois de usado e revelado, pode ser reaproveitado? Não. Não. É a única vez. Ele pode ser utilizado pra fazer cópias. Certo. De um fotograma, eu copio quantas vezes eu quiser. Quantas fotos quiser. Mas eu não consigo mais... Tirar outra. Formatar o cartão. O filme é revelado dentro do tanque com a ajuda de um químico. E precisa ficar 10 minutos. Mais de 30 em 30 segundos, é preciso dar umas batidinhas pra sair as bolhas. Com o negativo pronto, agora precisamos colocá-lo no ampliador, ajustar o foco e com um timer de 20 segundos, a luz vai projetar e queimar a prata do papel especial de foto. A última parte do processo é passar a nossa foto por três químicos. Um vai reagir com a prata queimada, outro interrompe essa etapa e o terceiro fixa. Mas esse processo evoluiu muito. E é por isso que nós viemos nessa empresa de revelação de fotos pra entender como que é feito hoje em dia. Hoje o processo de revelação da foto mudou muito, né, David? Mudou muita coisa. Quantas fotos vocês conseguem fazer por dia nessa empresa? Por dia, em torno de 10, 12 mil fotos a gente faz. 12 mil fotos é muita coisa, mas quanto tempo que uma foto demora pra ser revelada? Depende muito do tamanho do arquivo, é revelante, mas no tamanho normal, convencional, padrão, a gente faz 1.200 por hora. 1.200 por hora é muita coisa. E agora, qual que é o processo, David? A gente tá vendo aqui a máquina, inclusive tá saindo algumas fotos aqui, ó. Sai duas por vez. Exato, ela sai duas por vez. O papel, ele vem de fábrica preparada pra receber o laser, só que ele não pode receber luz, tá? Então ele fica guardado nas caixas escuras. Depois a gente guarda o papel na máquina. Vamos ver uma foto. A máquina, ela puxa, recorta o papel, passa pelo processo de laser onde faz a marcação da foto. Certo. O laser desenha a foto, praticamente. Aí ela entra em processo químico na máquina. Passa por revelador, depois ela passa em água pra tirar o excesso químico, passa pela estufa aqui, na famosa secadora, onde seca o arquivo, o arquivo cai impresso, pronto. Então a máquina faz tudo. Ela corta, ela passa por todos os processos químicos que são semelhantes à revelação? Sim. Mas aí sai tudo em pressa, rapidinho, em 10 minutinhos. Pronto, em 10 minutinhos, no máximo. A partir do momento que o cliente traz na loja e o arquivo chega pra gente. Que bacana. E você acha que ainda tem o que melhorar, tem o que mudar, tem o que deixar mais rápido ainda? Vai, vai. Eu acho que o mercado tá aproximando, tá ficando mais rápido. Hoje em dia a gente tem o arquivo que é digital e a laser, né? O processo total a laser. A laser como que é? É o processo de toner. Ele é um... Essa máquina aqui. Essa máquina aqui. Ele joga o arquivo pra máquina, né? Uma foto dessa aqui sai em 10 segundos, mais ou menos, em média. Não. É. Vamos repetir isso. 10 segundos uma foto? 10 segundos esse processo. Nossa, de 2 horas, 2 horas e pouco pra 10 segundos. Melhorou muito. Isso aqui funciona semelhante à impressora de toner? É uma impressora de toner. Ela tem um laser, só que essa é uma impressora especial pra fotografia. Ela tem um formato chamado High Chroma, que ela aceita uma gamatura de cores maiores. E agora, pra mostrar como que é rápido esse processo da revelação, vou tirar uma foto do meu celular aqui. E agora a gente vai mandar imprimir pra ter as fotos em mãos super rápidas. Em menos de 6 minutos, a minha foto tá aqui, ó. Foi tirada aqui na empresa, revelada e graças a Deus que a tecnologia evolui, não é mesmo? É, muito legal, Dani. Obrigada pela matéria. Gente, obrigada pela companhia também, 1h25, tô indo embora, mas amanhã eu volto a partir da 1h30, tá bom? Logo depois do Jornal Primeira Edição, ó. Um beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, usem álcool em gel, você já sabe, né? Beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri